Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Tuxter Games, tá? Dessa vez vou estar trazendo um vídeo aí que antigamente eu costumava fazer alguns vídeos falando sobre as versões de lançamento do Wine. Então dessa vez não vai ser diferente, tá? Vou estar falando aí sobre a última versão estável do Wine que eu tive dando um analisado e também andei testando. Vou deixar meu parecer para vocês aí que é a versão 1.8. Aqui a gente vai abrir o site do WineHQ que a gente pode ver. Ele está aqui na versão desenvolvimento que está 2.8 e a versão estável aqui está a 2.01. Então galera, a partir dessa versão aqui, a gente já tem uma opção bacana ali que é a opção de Multithread. Que é o que? Ele passou a utilizar mais de um core da máquina. Antigamente ele utilizava somente um core e ele acabava sobrecarregando um núcleo. E fazendo com isso, causando perda de rendimento, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho para a gente ver aqui, ó. Na verdade ele está disponível a partir da versão 1.6, tá galera? Perdão, 2.6 aqui, ó. Tá vendo que saiu aqui, deixa eu ver se tem a data. Deixa eu ver se eu acho alguma data aqui. Não tem alguma data. Enfim, anyway, então a partir dessa versão aqui, ó, que está disponível, que vocês podem estar vendo aqui, tá vendo? Ele está disponível, o comando de String Direct3D para Multithread. Que é adicionado da seguinte forma. Na verdade todo mundo já sabe, você tem que ativar o CSMT, tá? Lá nas opções de vídeo. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês como é que faz aqui. Vai ficar mais fácil aqui, ó. Deixa eu minimizar. A gente vem aqui em configurar o Wine, tá? Então basicamente vocês vêm aqui em... Eu cacete. Isso aqui eu não estou usando na versão estável. Tem que utilizar uma versão staging. Para estar visível aqui. Vamos lá mudar aqui rapidinho. Não que não tenha como estar utilizando na versão estável, tá? Tem a opção sim. Depois, quem sabe, eu até faço um vídeo mostrando para vocês rapidinho como é que faz para ativar o CSMT ali naquela versão estável ali do Wine. Para vocês verem que não tem nada ensaiado, tá? Chega, eu estou chegando aqui, estou fazendo isso aí. Para estar mostrando para vocês. Eu vou fazer alguns cortes para não ficar tão grande. Senão o vídeo acaba ficando muito extenso. Eu não quero esticar muito esse vídeo aqui não. É só para deixar a notícia mesmo para vocês. Para vocês verem como é que está... Como é que está o funcionamento aí. Então, basicamente, tá? A gente vem aqui na app staging aqui e vai ativar o CSMT aqui. Que é o que vai ativar a função multithread lá do nosso Wine. Então, vamos lá, galera. Falar aqui sobre a versão, tá? A 2.8. Que está aqui disponível. Ele continua, tá? Falando aqui do Direct 3D, tá? Para a String, que é o multithread, tá? Então, ele está aqui rodando a Synchronously. Que ele não está tendo um bom rendimento ainda. Resumindo para vocês. Alguns bugs foram corrigidos, tá? Eu estive dando uma olhadinha aqui. Não saiu nada de muito interessante, não, tá? Continua tendo erro para a instalação do Microsoft Office 2007, tá? Com a SP3. Eu cheguei até a fazer um vídeo lá na oficina do Tux. Eu deixei lá... Instalando o Microsoft Office 2007. Dá para instalar, beleza. Sem problema. E eu vi citando sobre games aqui. Mais ou menos aqui só o The Witcher, né? Que ele está citando aqui. E o Final Fantasy, onde está aqui, ó. Continua falhando para iniciar o Final Fantasy XIV, tá? Então, continua não rodando. E está aqui, está falando sobre muitos games rodando com o Direct 3D 11, tá? Então, continua com erro. Então, citou aqui o Final Fantasy XIII e XIV de novo. E o Gauntlet. Bom, e alguns gráficos... Alguns glitches aqui também no Age of Empires, tá? Então, basicamente, não teve muita melhora, assim, da versão 2.6 para aqui não, pelo que eu estava vendo, tá? Andei dando uma lida aqui para baixo. Não achei nada de interessante, tá? Só algumas correções. Mas, enfim, galera. Minha opinião agora a respeito disso aí. Teve uma melhora significativa, tá? Das últimas versões do Wine aqui para essa 2.8. Está rodando muito bem. Muito bacana. Deixa eu voltar aqui para a versão 2.8 aqui, normal, tá? Que eu estou utilizando essa aqui para um teste que eu vou estar mostrando para vocês. Está no caminho certo, tá? Eu já mostrei rodando o Need for Speed lá na oficina Bill Tux. Travando, com qualidade ruim, mas está no caminho certo. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora um jogo aqui. Esse jogo é lançamento, tá? NBA Playgrounds. O jogo é muito da hora, galera. Eu curto um pouco de joguinho de esportes. E é um joguinho que eu vou estar pegando na seio aqui. Eu vou estar mostrando para vocês como é que ele está rodando aqui. Direto aqui no Linux aqui. Para vocês verem. Eu vou tentar fazer um teste rápido aqui, que eu não quero estender como um gameplay. Não, só para estar mostrando vocês mesmo aqui. Como vai estar rodando. E vamos esperar iniciar aí. Olha aí, galera. Então, o jogo está funcionando normalmente, tá? Deixa eu abaixar o áudio aqui. Isso não fica muito alto. Não quero mostrar. Olha para vocês verem. Ele, então, está executando o nosso jogo em DirectX 11, tá? Normalmente. Mas, vamos lá, então, aqui. Falar sobre alguns bugs. Não está deixando colocar em full screen direito, tá? Ele dá muitos bugs. Se eu der um Alt e Enter aqui, ele vai travar as teclas. Eu não vou conseguir utilizar as teclas para navegar. Como aqui, eu vou mostrar em opções para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Está vendo? Ele não me deixa. Se eu tentar mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Eu vou setar aqui, ó. Olha lá. Acabou que ele deixou agora dessa vez aqui, só porque eu disse que ia bugar. Mas, ele não me deixa aqui ver a resolução aqui, ó. Eu tento mudar a resolução, ele não me deixa. Então, esse é um dos bugs visíveis. Vamos lá. Deixa eu abrir um jogo aqui de exibição. Tem um certo... Deixa eu abrir rapidinho aqui, ó. Não vou demonstrar desse game aqui, não. Porque ele não está rodando perfeito. Então, não vale muito a pena. Enquanto isso, vamos conversando aqui. É o seguinte. O jogo roda bem, tá? Eu testei ele no Windows. Depois que eu iniciar o jogo aí, eu vou mostrar um trecho do jogo aqui rodando no Linux, tá? O carregamento do jogo é lento mesmo, tanto no Windows quanto no Linux. Ele é um pouquinho pesado no início mesmo. Mas, ambos estão rodando praticamente iguais, tá? Eu fiz o teste. O problema de desempenho não tem. Nenhum, assim, para mim está rodando pau a pau. Normalmente, só esses erros que vai ter aí. Vocês podem ver que agora desconfigurou. Como vocês podem ver lá no canto direito, ele continua a barrinha de... De loading ali, porém, foi para fora, tá vendo? Às vezes ele me buga aqui na hora que eu vou apertar Start, ó. Nesse momento aqui, tá vendo? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Olha lá. Eu não consegui aumentar a qualidade gráfica dos jogos, tá? Do jogo. Eu não lembro como é que está a tecla aqui no... Não, caramba, está errado, pô. É difícil jogar no teclado. Mas, enfim, vocês podem estar vendo que os gráficos não estão... Não estão legais, não estão grandes coisas, está vendo? Deixa eu tocar aqui para mim poder agilizar logo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um lance de meio de três. Perfeito. E é o seguinte, não dá para melhorar a qualidade gráfica aí, pelo menos por enquanto. Tá? O jogo, ele dá uma certa... Uma certa sensação de que está dando umas travadinhas. Eu não sei se é por causa da qualidade de vídeo que está baixa ou o que está acontecendo. Então, eu vou pôr agora nesse momento um trechinho do jogo rodando no Windows para vocês verem a qualidade gráfica do negócio aí. Então, como dá para ver, galera, às vezes é notável que a gente percebe que está faltando um pouquinho de brilho no jogo. Não estou por aqui. Esse jogo aqui é meio difícil de acertar as cestas. É difícil ter o momento certo para você estar acertando. Mas, enfim, galera, deixa eu finalizar aqui que o intuito não é mostrar o desempenho do jogo. É mostrar que está rodando, tá? Os jogos em DirectX 11 estão rodando. O pessoal da Code Revers e do Wine estão no caminho certo mesmo. Mas eu acho que ainda vai demorar um certo tempo para chegar lá. Ok? Então, é isso aí. Queria só falar um pouquinho sobre o Wine e demonstrar para vocês o jogo rodando aí. Lembrando que eu ainda não estou jogando a versão original aqui. Peguei, baixei da internet só para teste mesmo. e vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nas próximas semanas ou no próximo resto do ano. Quem sabe aí vamos ter os jogos rodando belezinha aí. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo e valeu!